O incrível texto de Vanderlei da Silva, voz e interpretação Nando Pinheiro. Precisa de locução para vídeo? Acesse nandopinheiro.com.br Os dias estão passando mais depressa. Sua vida continua numa correria louca. E o pior é que não tem luz no fim do túnel. Tudo continua em plena escuridão. Está cada vez mais difícil continuar. Parece que nada vai dar certo, sabe? Parece que tudo vai se acabar em nada. As dores do mundo só crescem. Suas dores só aumentam. Tem hora que bate o desespero. Você caminha sem saber para onde. Parece caminhar para o fim de tudo. Outra vez você está perdido diante do seu próprio ponto de vista. Por pior que esteja a situação, você pode tirar proveito dela. Só é preciso aprender a olhar com os olhos de um vencedor. Será que se lembra de alguém que venceu a vida toda? Consegue citar um nome sequer de um vencedor que nunca sofreu derrota? Lembra-se de alguma equipe que foi sempre invicta? Olha, criatura feita de desânimo. O sol não brilha em todos os dias. O tempo muda. O que não pode mudar é você. A vida tem que continuar em quaisquer circunstâncias. Nos dias ensolarados, você pega uma praia. Nos dias chuvosos, aproveita os jogos de tabuleiro dentro de casa. Tem uma coisa que você precisa aprender. Tirar proveito do momento. De qualquer momento. Seja ele negativo ou positivo. Isso depende da maneira que vive a vida. Da maneira que encara as coisas. Não há como ganhar sempre. É o que geralmente se diz. E é verdade. Mas você pode aprender a transformar os acontecimentos. Uma derrota não precisa ser exatamente uma derrota. Você pode perder o prêmio. Mas não precisa perder a alegria da participação. Não precisa. E não deve perder a vantagem do aprendizado. Sim, é isso. Quando você é o vencedor, se regogiza com o troféu. Mas quando não pode ganhar, se regogiza com a experiência adquirida. Você pode se sentir feliz fixando a mente em tudo o que aprendeu. É preciso se lembrar que a vida passa de qualquer jeito. Então, não pode perder tempo, meu filho. Pois tempo é vida. Deixe de lado essa ideia tacanha de que tudo está dando errado. Aprenda com seus erros. Aprenda com os erros do mundo. Não tem outro jeito. A vida está passando de qualquer modo. Então faça com que ela passe. Enquanto você vive. Enquanto você aprende. Enquanto você tira proveito do momento. Vamos! Não importa o que ele traga. Se for a vitória como resultado, então sorria gostosamente. Então se alegre com o troféu. Mas se o momento trouxe a derrota. Então se alegre por ter usado bem o tempo na participação. Então se alegre com o que pode aprender mais uma vez. Você cresceu, meu filho. Adquriu mais experiência. As chances aumentaram. Aprenda de uma vez por todas. Eu não vou deixar. Não desista. Você nunca desistir. Dos seus sonhos. Dias bons trazem felicidade. Dias ruins trazem experiência. Não desista dos seus sonhos. Não desista dos seus sonhos. E se eu te disser que você está prestes a tomar uma decisão agora, nesse exato momento. Essa decisão poderá definitivamente potencializar seus resultados para melhor em todas as áreas da sua vida. O que você gostaria de melhorar? Seu relacionamento? Sua vida financeira? Sua saúde e bem-estar? Sua gestão de tempo? Ou descobrir de uma vez por todas seu propósito de vida? Por isso, quero te convidar a participar do método Metamorfose em 21 dias. Já passaram pelo meu método de alto impacto mais de 8 mil pessoas. E o próximo pode ser você. Acesse agora www.metamorfose21dias.com.br Te aguardo para iniciar sua transformação no Metamorfose.